Tá com medo do Corinthians cair pra segunda divisão do Paulista? É, um pouquinho. Hoje o aniversário de dois grandes jogadores da história do futebol do Brasil. Um de hoje, um de ontem. Rogério Sene fazendo aniversário hoje, parabéns pra ele. E pro Altair o Fininho fazendo 70 anos no Rio de Janeiro. Jogador eterno do Fluminense e do Brasil em duas Copas do Mundo também. Inclusive em 62 como reserva, hein? Que beleza! Este rosto era estranho até ontem no São Paulo. E esta camisa ninguém imaginava. Caiu tão bem nesse garoto. Eu tenho chegado aqui de manhã. Aí até minha mulher fala, pô, mas você não vem embora pra casa não? Fala, não, que o ambiente lá é tão gostoso que... Aí a gente almoça, fica ali conversando, aí joga um videogame lá em cima. Depois desce por ano da tarde. Então, tá realmente... Tô curtindo muito esses meus momentos aqui. E espero que possam ser momentos felizes e de títulos também, né? Aos 23 anos, o já experiente jogador mantém o discurso despojado. Fruto, talvez, da personalidade forte que lhe é característica. Por isso, pareceu fácil reconhecer que meio ano na Alemanha não lhe caiu bem. E o remédio? Carinho. Conversando com o Marco e falando de todos os outros problemas que eu já tinha passado e tudo. E aí ele falou comigo, vem pra cá. Eu sei que você precisa, você precisa de carinho. Eu falei, pô, cara, realmente, assim, foram seis meses assim da minha vida que eu espero que não aconteça mais, sabe? Muitas lesões, nunca tinha tido isso. Discurso que até pode destoar do rotulado bad boy carioca. O São Paulo, nos últimos anos, tem priorizado a contratação de jogadores com um perfil politicamente correto, com um discurso teoricamente perfeito e com um bom comportamento fora de campo. Mas pra esta temporada, os planos parecem que mudaram. Carlos Alberto é o terceiro atleta a chegar que, teoricamente, também não tem este perfil. Carlos Alberto se junta a um grupo vencedor, que já tem Adriano e Flávio Santos. Dois outros jovens com passado, ou melhor, passagem de bad boy. Eu acho que é mais fácil as pessoas te dar um rótulo negativo do que ver o que você fez. Antes de classificar e de te julgar como pessoa, você tem que conhecer. Carlos Alberto não só representa a imagem do clube, ele representa a imagem dele também, como eu também represento isso aí. Então qualquer coisa que você fazer fora de campo, que seja com excesso, vai prejudicar dentro de campo e a imagem também. Eu sou lutador, tiver que ajudar o time a correr 90 minutos pra trás, eu vou fazer isso e posso jogar mal. Isso eu acho que é normal, mas nunca vou deixar de lutar. Pelo discurso, digamos, enamorado ao São Paulo e sua estrutura, Carlos Alberto deve ser mesmo um bad boy para os adversários. Só que é o seguinte, Carlos Alberto, se você não jogar no São Paulo agora, você não vai jogar mais, hein? E quem não joga no São Paulo, não tem jeito. E o teu estoque de confusão, de polêmica também acabou, Carlos Alberto. Você tem que jogar a bola agora. Essa barbinha aí, por exemplo, você já devia ter tirado. Você tem que dormir às sete, tomar leite, ir na igreja todo dia, chega de polêmica. Tá com medo do Corinthians cair pra segunda divisão do Paulista? É, um pouquinho. Agora, em relação ao Carlos Alberto, o Corinthians poderia ter ficado com o Carlos Alberto, né? Se não tivesse a briga com o Leão. Agora, eu acho que ele vai dar certo, sim. Nesta quarta, a bola vai rolar no Campeonato Paulista, com o Ituano e São Paulo, ao vivo, nesta quarta, depois de Big Brother Brasil. Ele jura que mudou. Sou casado, sabe? Tenho outros projetos pra minha vida. Assume que cometeu erros, mas... Se a gente for julgar o mundo em relação a erros cometidos, eu acho que ninguém vai se salvar. Em 2006, Carlos Alberto deixou o Corinthians depois de se desentender com o Leão na Copa Sul-Americana. Eu não guardo o rancor dele, não. Espero que ele tenha sucesso na carreira dele e eu na minha. E se precisar sentar no banco de reservas, não tem problema. Se eu tiver em condições e trabalhar pra jogar, eu vou jogar. Agora, se eu não tiver, se tiver alguém melhor, eu não vou jogar. Isso é simples. O novo Carlos Alberto já começou a trabalhar. O Werder Bremen emprestou o jogador ao São Paulo até o meio do ano. Na Alemanha, Carlos Alberto estava na reserva e insatisfeito. No São Paulo, ele espera seguir o caminho de outro jogador que, quando chegou aqui, não tinha nada de bom moço. As noitadas quase acabaram com a carreira de Adriano. No São Paulo, ele reencontrou os gols e a alegria. Carlos Alberto quer ser o próximo. Vai ser um prazer jogar com o Adriano. Não só com o Adriano, mas com todos aqui. São todos vencedores. E eu também sou um jogador vencedor e venho aqui pra vencer. Tá com medo do Corinthians cair pra segunda divisão do Paulista? É, um pouquinho. Tá com medo do Corinthians cair pra segunda divisão do Paulista? É, um pouquinho. Tá com medo do Corinthians cair pra segunda divisão do Paulista? É, um pouquinho.